Colocação de material de construção sobre as vias, ao lado das calçadas e nas calçadas, provoca grande impacto ambiental. Observe nesse caso que esse material colocado aqui, numa rua, com a chuva, grande volume do material desceu pelas ruas. Primeiro, o proprietário perdeu areia, que custa recursos. E segundo, isso provoca assoreamento, entupimento do bueiro. Você vê que esse material vai escorrendo pelas ruas e, dependendo da proximidade do bueiro, ele entope rapidamente o bueiro, além de causar transtorno a toda a vizinhança. Então você vê areia escorrendo aqui, entupindo diversos equipamentos, enfim, causando um grande transtorno. Olha só, toda aquela areia lá de cima, ela continuou descendo por aqui, espalhou pelas ruas e aqui ela desceu e tomou um outro rumo. Enfim, provocou assoreamento, contaminação, desrespeito à lei, desrespeito ao código de obra e ao código de postura. Essa é uma das importantes fontes de assoreamento, entupimento de bueiro, que provoca custo público, que é um desrespeito que a comunidade, que a população faz com relação às questões ambientais na cidade. Faça a sua parte, não deixe material de construção sobre a calçada. Isso é um dano, é um crime ambiental.